Nego G que vai lançar, essa é braba demais, novinho de Vajalé Joga, 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 joga o bumbum pra trás Novinho de Vajalé Vamos se juntar nós três e tacar, 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 saca, 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 chorovinho Novinho de Vajalé Vou te levar pro cantinho Vou te levar pro cantinho Vou te levar pro cantinho Vergonha de dizer Joga, 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 joga o bumbum pra trás Joga, 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 joga o bumbum pra trás Nego G que vai lançar, essa é braba demais, novinho de Vajalé Joga, 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 joga o bumbum pra trás Novinho de Vajalé Vamos se juntar nós três e tacar, 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 saca, 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 chorovinho Taca, saca, 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 chorovinho Novinho de Vajalé Vou te levar pro cantinho Taca, 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 vou te levar pro cantinho Taca, saca, 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 vou te levar pro cantinho E quando chegar lá Eu já sei que você quer tá com vergonha de dizer Joga, 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 joga o bumbum pra trás Joga, 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 joga o bumbum pra trás Joga, 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 joga Tchau, tchau.